Os leões não são apenas um dos maiores predadores do planeta. Eles também são um dos mais poderosos e perigosos. Esses grandes felinos têm uma enorme força que é distribuída em um corpo musculoso e fortemente armado com garras e dentes afiados. Na natureza, os grandes leões conseguem abater animais fortes e muito mais fortes do que eles, como búfalos, girafas e até mesmo filhotes de elefantes. Quando esses grandes gatos são trazidos para cativeiros, os cuidadores precisam tomar cuidado com o seu instinto de assassino. Um descuido pode ser fatal na frente desse animal. Se uma pessoa entrar descuidada em sua jaula, pode ser morta rapidamente. Agora, imagine o que acontece quando um pequeno cão entra na jaula desse poderoso felino. Logo você pensa que ele vai virar refeição, correto? Mas às vezes não é bem assim. Tudo aconteceu em um parque zoológico de Oklahoma, nos Estados Unidos, onde um leão chamado Bone, ainda filhote, foi levado para a casa do diretor do zoológico. Lá, o leão encontrou as salsichas Milo e Maggie, e desde então, eles convivem, brincam, dormem e até comem juntos. Mesmo depois que o leão cresceu e retornou para uma jaula no zoológico, eles mantêm a linda amizade entre um dos felinos mais poderosos do mundo e os pequenos cães. Esse leão só não pode deixar de ser alimentado, ou os dois cachorrinhos irão virar salsicha literalmente na boca do leão. O que você achou dessa linda amizade animal? Comente!